Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos a demo de um jogo bastante fofinho, entre aspas, chamado Goric Guddly Carnage e é basicamente um jogo de terror, ou pelo menos bastante gore, como o próprio nome indica. E... na base temos este gatinho fofinho, não sei se será assim tão fofinho quanto isso. E malta, eu achei este jogo muito curioso, vou aqui jogar um bocadinho só para mostrar. Eu vou fazer New Game sim, e é basicamente Difficulty House Cat um gato que utiliza esta Overboard para superar uma série de inimigos que são inimigos fofinhos mas zombies. Tem muito de Happy T-Friends no que diz respeito à mistura de coisas fofas com terror. Sei lá, vários jogos que temos assim este contraste, digamos assim, isto é uma novidade para mim que apareceu. O jogo vai sair agora dia 29 de Agosto e está adeptos para nível no Steam que podem experimentar. Parece que tudo tem vida. A própria Overboard, tem inteligência. Chama-se Frank, a nossa prancha. Olha só, a nave onde este gato vive é uma chave sobre isso. Ultrapet Attack, são testes de notícias que dão conta que a humanidade deve ter sucumbido aos animais de extimação. E o gato vive na órbita do planeta. O jogo tem bastante bom aspecto. Reparem num promenorzinho da arvorezinha de cheirinhos ali pendurada. Ops. Angry Demon Studios presents TV Series. Dá ali uma série de referências. O jogo foi já agora produzido exatamente pela Angry Demon Studios. A inteligência social vive dentro de um cartucho de SNES, é? Vamos até à Terra. Facómetro. Ligado. E digam-me lá se não há o jogo que o Dimsy sonhava de ter. Hã, Dimsy? Olhe aí o teu jogo. Gory. Eu sou. Motherfuckers. Lembra-se do Conker? Também me faz lembrar bastante o Conker. Um dos meus jogos favoritos da Rare já agora. Se este jogo fosse uma homenagem ao Conker. Eu gostava muito de ter uma sequela do Conker, malta. o Live and Reload, aquele remake que se deu para a Xbox. Foi um dos meus primeiros jogos da Xbox e até hoje deixou aqui. Está ligado? Não tenho o comando ligado. Está, já está ligado. Find Fuel. E está. Nós controlamos basicamente o gato neste Overcraft. E, pá, e... o jogo está bonito. Está detalhado. Cheio de partículas. E isso. Todo futurista. Dá para partir isto. E as manobras que o gato faz com este Overboard. Ataco aos inimigos com este... e os objetos. Pá, isto tem um ambiente muito macabro. Também me lembra Bioshock. Olhem só. A portão não tem nada a ver. Mas para vocês verem assim, cidade meio abandonada. Isto é basicamente o tutorial. Tutorial. O disclaimer do Frank. Portanto. Duplo salto. Já percebemos. Mais. Ok. Fazer grind. Agora nas... Ele faz muita coisa. Cala agora. E é só para isto. Tem mais lidado com o skate. Find fuel. Está feito. E agora? What the fuck? É só o que o gajo sabe dizer. Este planeta. Este planet sucks. Ok? Vamos embora. Vamos embora. Antes que o Frank se inerve começa a ir... temos que ir lá para cima mas temos aqui em baixo full. Gat gosta de lá ter-se bebidas energéticas. Apenhei uma parte de uma arma? Será? Ok. olhem. Unicórnios tão fofinhos. E balõezinhos para destruírem. É só. Tudo é fofo. Olhem lá em cima o unicórnio. Ok. olhem. Nhao. Oh. Olha. De unicórnio. Olha o nosso companheiro. Oh. Levanta-te maroto. Olha. must kill. Oh malta. Este jogo está está hilariante. De que apareceu este jogo? Malta. Alguém já conhecia isto. Bom. Siga. Gaur é Gaur. É para matar unicórnios. Há mais? Oh. É pouco. É pouco macabro. Pouco Gaur. Isto parece em cápsulas de bonecos que são arremessadas para aqui. Tipo gacha. É isso? Ah não. Onde é que eles apareceram? Ok. Siga. Oh oh. E olha o gato é muito acutado. Onde é que eu já vi isto? uma referência ao Skate or Die. Até agora. É só a generada meu. Bora. Oh. Bem-me a ganhar atrás de nós. Ok. Não parece ser muito difícil. Ok. Qual é que é o botão? Ok. É este? Não. Para outro lado. Shit. Ok. Recuperei. Não é para aqui? É. Ok. Aí o boost é ali. É só muito estilo. É só muito estilo. Siga. Não parece ser divertido. Não parece ser divertido. Não parece ser divertido. Não parece ser divertido. Aquela caixa transformou-se num bicho gigante. Uma pessoa quer destruir tudo num cenário. Vá. Vamos embora. Está ali pessoas a flutuar num balão. Olha só. Voltamos. Compartamos o grind. Certo? LOL. LOL não. É mesmo scary. Diz o cara's LOL. Oi? O que é que foi isso? é o jogo ainda tentando-nos dar aqui uns uns cagaços tipo parece ser fácil mas mais anicórnios Oi? Estes cresceram? O que é que é esta malta andou a fumar meu Ok? Ok? O que é isto? Oi a finalizações E o que é que é isto? O que é isto? Sim. Muito bem, ativador de pressupostos. Ah, a nossa velocidade de pressupostos! A ponta é mais forte do que a pedra? Eu tenho certeza de que pressupostos não se sentem. Apenas energéticas. Até se passa ao gato quando bebe uma latinha. Certo? Ok, um 10. Bem, poderoso as manobras deste gajo. Apenas energéticas. Ei, funciona também! Oh! O joker é que eu assassino os coitados dos unicórnios. Está ali. Ué? Será que temos boss? Mais unicórnios. Ia bem! Pegar na cabeça dele. Mais! Tem ali o combo. Ok. Não foi uma nota. Boa nota, mas... Estamos a aprender. O guete faz tudo de cima da prancha mesmo. O guete faz tudo de cima da prancha mesmo. Find Cory. Algo me diz... que não convém pegar neste... tocar neste verde. Oi? Ops! Desculpa! Tem tu! Ah! Tu eras fofinho! Bora! Ah! Tu eras fofinho! Ah! Oh, não! Pronto! Ah! Modo de foto! Let's go! Coitadinhos! Eles nem tem tempo de me... de me atacar porque... levam logo com a prancha. Peço o carro do Regresso ao Futuro. Levam logo com a prancha. Não tem pot. Mas pronto. Isto também é um tutorial basicamente de uma demo. Isto mais um bocado de arma. Pois. Ah! Uma chave! Falta a última parte. Ok. Será que há bosses? Ok. Talvez é que eram fáceis. as caixas. Que é isto? Upgrade. Free. E é isto? Select. Ok. Ah! Tinha que premir a fundo. Ok. Ok. Ops! Isto é um ataque de fogo? Vou encontrar uma nova arma Ok, qual é que é? Ah, ok Olha as manobras que ele faz para aqui, transformou a prancha num chicote Ok, é um ataque forte para destruir escudos neste caso, não é? Certo? Foi ótimo para mim Siga Malta, estou-me a divertir imenso com este jogo Não conhecia jogo de nenhum lado O jogo do Dempsey Vai ser assim o título do vídeo, já repararam, não é? Se eu me esquecer, avisem-me Eles têm armas! Oh meu Deus Agora é que vai começar Disparam agora Ah, lock Ok Ia bem, o gato é cheio Vai, já estamos Uou, não está mesmo para brincadeira Auto Fuel Ok Caio Não tenho Fuel, pois Posso sempre partir as bolhas todas Que é isto? Aposto que é Para dar um boostzinho Ia dá para fazer umas manobras radicais Enquanto partimos os gajos todos Não funciona Não funciona A engraçada do gato A ser atacado pelos unicórnios Malvados Estas finalizações são brutais Ok, começa a ser mais desafiante Mas O gato continua a não dar hipótese Onde agora disparam Os combos que isto dá para fazer Claro que eu sou uma nódula Estou para aqui esmagar botões Mas Reparem Reparem se este jogo não é difícil Bom, grande arena Lembrava agora que havias de combo Gasta full Vem cá Estão todos? Acho que foi tudo Clóssome Isto é tipo Boss Ok Vamos embora daqui Que é para acabarmos também este vídeo Olha a última porta O que é que isto vai acontecer? Bom, já agora vamos o que é que é isto Onde é que vamos enfiar? Como ele disse Ok Ok Anda para aí mais um nicolinho Anda cá Faltas tudo Ok A porta só abre quando Agora aqui é boss Cheira a boss Pois Grande radical Que é este gato Uma festinha? Oi a mão Uish Oh oh Portanto boss Uish E mais um unicórnio É lá Eu estava a dizer que era fácil o jogo Não era? Era fácil até Não posso estar a matar o boss E estar com A preocupar-me com este gato Estou até por cima com laser Olha para isto Shit Vem para aí Isso Não se vê energia do Ah é o círculo Shit 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 Fiquemos Fiquem beber Não sei se é para aí Já não há latas Oh vou morrer No caso é deste Olha o laser Oh oh Ok É fugir Quando ele Era uma vez os destes Ok Latinhas para mim Obrigado Está tudo morto? Está aqui mais um bocadinho É isto Não sei o que é que aconteceu Mas É aqui o sitio Para meter a chave Certo? Find a nova chave É compatível É compatível com o chave Nós temos que encontrar Um lugar onde nós podemos plugá-lo Espera Como é que está? Aqui está Entendeu lá o chave E aí está Entendeu lá o chave Entendeu lá o chave E pronto Parece-me que é um bom cliffhanger Final da demo Ao final do nível Pelo menos Malta Eu espero que tenham gostado Deste jogo Completamente alucinado Este gore Cuddly carnage Portanto A demo está disponível No Steam Se quiserem jogar para vocês A jogabilidade é bastante fluida Muito divertido Um gore Fofinho Digamos assim Obrigado por assistirem Se esqueçam de deixar o like Obrigado mais uma vez Vemos no próximo vídeo Um grande abraço Obrigado por assistir